A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira, em Teoflotone, o último mandado de prisão da Operação Terminus México. De acordo com a Polícia Federal, o preso era o único foragido da operação que foi deflagrada na última segunda-feira no combate ao crime de migração ilegal. Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e quatro de prisão. Ainda segundo a Polícia Federal, ele vai responder pelos crimes de promoção de migração ilegal, inclusive de criança ou adolescente e associação criminosa podendo, se condenado, cumprir até 14 anos de reclusão. Está aí, né? É, desdobramentos.